Eu vou perder pro fode, pro Martinelli Eu perdi pro Martinelli, cara Agora vamos nós dois, gente Aqui, ó Como é que você pode perder? Vou botar dedo Eu perdi, ó Eu tô muito perdoado Ei, separa uma mesa dessa aqui pra nós Tinha uma mesa sobrando Tira essa mesa daí Sai essa roupa Daqui, eu vou levar a sala Daqui, fazendo calor Aqui, ó Ninguém vai incomodar nossos outros Quem incomodar É aqui a chave Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá A pedra, ela já não tá aí Vamos ganhar uma onda ali Esse aqui? É, acabei de ter Ô, 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 ô Alex, bota um tripé ali Que vai queixar o teu e o Valdo Mir Tá, tá, tá Tá, tá, tá Como é que tá você? Pra queira, hein Vamos te ver, meu amor Vamos ver você Tá, tá pra lá? Vai me esqueça que ele balando que eu sou doente. Esse é o que? Ele deu balão? Eu não estou tão bonito. Eu não acredito. O pastor falou aquilo que eu estou dando aula, eu estou dando aula. O vendedor falou assim, é, tá aqui. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui. Jesus! Jesus! Você sabe quando eu vi tudo isso? Olha no vídeo de adiante. Meu Deus! Caraca, que bom! O pessoal lá que ganha a cara de bala, começaram lá? Comecei, três por três? Eu não fui, mas não dava, né? Era três por três. O que é? Me feriu, me feriu. Eu fico mais empolgado. Oh, oh, oh! Cadê aquela cinta de água? Não tem problema, mano. A pica vai lixada. Não tem problema, não. Nós não vamos usar ela toda, não. Não, então só que ela se me perguntou, fica dentro. Ah, dentro, ah, então... Peraí, choque! Não tá ligado, né? A pica vai para a testa um estides. Oh, oh, a coisa. Olha, 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 olha. Tá ligado, vou fazer isso. A testa de risco. Tão de risco. Não, mas só que a testa de risco. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.